E aí galera, estamos aqui no Zoológico da Americana E olha o jacaré Esse jacaré aqui, ele possui 426 dentes E ele, tá meio velho, já meio me parece hein E aliás os macacos, os macaquinhos O que que tem aí mãe, tataruga? Tataruga é tanta? Nossa, olha que tanta tataruga, mano Tem até uma transando lá, viado, olha lá Aí galera lá, os texos da tataruga É mais lento do que eu sei que é 3 dias pra gozar, viado Olha só Só pra ela subir em cima, vão umas 3 horas Tá corrida aqui? Hã? Tá corrida Certeza Então galera, vim ali a tataruga E andando mais aqui, né? Tá encontrando a natureza Tem uma coisa bonita Ali é um macaco Aqui não tem nada Aqui não tem aqui Nossa, olha lá galera, a paca O que é que ele vai, paca? Paca ou coati? Olha lá galera, paca ou coati? Coati não, velho Coati Cutia 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 Olha lá É, ele tá sordo aí, né? Mas ele gosta Essa fruta aqui, ó É uma fruta que só dá aqui nessa região Fruta do nígis Pavão Ali é a águia Aqui é o gavião Isso aqui, eu vou falar o nome pra vocês É o mutum porangá É o mutum É o mutum Ó o mutum Ó o mutum Mutum porangá É o mutum É o mutum Aí galera, aí é os patos Tem um barco Nossa, olha ali Olha ali, ó Ai que lindo Olha ali então Oi que é peixe ali, mano Aí galera, aí é só jogar Aí, aí Fica aí E pegar Nossa, que é peixe, mano E aqui é aquele bicho que fica numa perna só Que a gente vê na televisão Bico rosa de quatro Papadégua rosa A gente já joguei E não está aqui 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 E não está aqui